Bom, senhoras e senhores, nos encontramos aqui na Lagoa do Alvorene Mostramos ainda há pouco o Marcos aqui, passeando no cavalo dele E agora nós vamos mostrar o cavalo, mas desta frente quem vai estar com o cavalo No cavalo será justamente a Foz Machado Vem cá, Marcos, pra cá Vem, Marcos, dá o cavalo Segura aí, me filma Observe, senhoras e senhores Eu fui o maior montador Eu fui o maior montador de cavalo aqui do Alvorene O maior criador de todos os tempos Cheguei a ter 11 cavalos soltos por aqui Nas décadas de 80 e 90 Eu tinha um sítio lá em Pacajú, onde nós criávamos cavalos E hoje, um cavalo desse, ele não é um cavalo manso ainda Ele está em fase de treinamento ainda Pra se adaptar a marchar, caminhar, correr e vir Então não é um cavalo que hoje, com 56 anos, ainda não posso voltar Porque quando isso tem que dar barra Então nós estamos aqui fazendo essa filmagem Mostrando pra vocês aí Um cavalo legítimo, um manga larga legítimo De raça Aqui, Afonso Machado Já que não pode montar o cavalo Pelo menos segurar o cavalo E mostrar quem foi Afonso Machado O maior criador de cavalo do Alvorene Hoje o Marcos é o criador de cavalo É o menino que monta aqui E mostrei a lagoa aí, Marcos Mostrei Esse é o lugar que nós moramos Nascemos e nos criamos aqui Enquanto está tirado com a natureza, com cavalo, burro, jumento Todo tipo de pássaro, todo tipo de árvore E galos combatentes, pássaros de cântico, pássaros nativos e estrangeiros E hoje nós criamos apenas Quatro ou cinco galinhos lá Garnizés, um galo polaco Que é aquele piroca chamado Pra fazer nossas filmagens E saímos por aí Andamos por aqui assim Pela rua, pelo mundo Filmando o que tem de bom Na vida, na natureza Para mostrar para os quase 4 milhões De seguidores do canal Afonso Machado Jornalista Todos os internautas que seguem o canal Afonso Machado Jornalista Canal que tem mais de 18.500 inscritos E pedimos a você que dê um joinha Se inscreva no canal Afonso Machado Jornalista Dê aquele like Onde tem o sininho lá Dê o toque no sininho Para receber todas as notificações alusivas Ao canal Afonso Machado Jornalista O canal mais ecológico Mais diversificado do mundo Não mais, valeu Deus Valeu Jesus Dá um zoom aqui agora Marcelo, dá um zoom Ela, como sabe Dá um zoom aí Valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo legal Esse é o Mangalarga do Alvroene Vou dar até um beijinho nele Tá vendo como não tem medo de cavalo Pode ser